Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar meu depoimento sobre o TikiDuck. Venho dizer aqui pra vocês, pessoal, se esse aplicativo realmente paga, se funciona mesmo, tá? Vou contar aqui pra vocês a minha experiência. Então, assista esse vídeo até o final, pois eu tenho informações mega importantes pra passar pra vocês em relação ao TikiDuck que ninguém está falando. Pessoal, conheci o TikiDuck, esse joguinho, né, o aplicativo, pois eu estava buscando formas de estar, fazendo uma renda extra e eu tenho um emprego, né, pessoal, no qual eu tenho uma renda aí todos os meses, mas é um salário mínimo, né, então eu estava querendo aumentar minha renda de alguma forma, por isso eu estava buscando aplicativos, joguinhos que estavam pagando pra poder eu estar utilizando e ganhando dinheiro. Eu vi que bastante pessoas estavam utilizando esses meios, né, e resolvi tentar. E aí eu estava lá rolando a Play Store e tal e acabei conhecendo um aplicativo, um joguinho chamado TikiDuck, que prometia pagar ali valores até ok, né, pra você estar jogando, até 50 reais dizia que pagava conforme você ia recolher nas moedas ali dentro do jogo e tal, e pagava pela PagBank, né, você colocava ali o seu Pix, tal, ele pagava bonitinho, dizia que pagava, né. Eu não olhei avaliações nem nada, pessoal, eu já fui baixando e eu testei o joguinho, eu testei, tá, pessoal, durante um tempo e venho dizer aqui pra vocês que realmente eles não pagam, tá. Tem bastante pessoas reclamando que eles realmente não estão pagando, você coloca lá a sua chave do Pix pra você receber e você não recebe nada ali da PagBank, eles não estão pagando, o único saque que eu consegui fazer foi de 50 centavos e eu vi várias outras pessoas que conseguiram fazer só saque de 50 centavos, que quando tentaram de 10 reais, de 50 reais que acumularam ali dentro do jogo, não conseguiram. Tá, e um joguinho, né, bem parecido com o Sabo e Surf, vocês devem conhecer, que é aquele joguinho, o bonequinho ficar correndo entre os trilhos do trem, é mais ou menos parecido, é um pato ali correndo, ele vai recolhendo as moedas, você vai acumulando ali e diz que paga, mas realmente não paga, tá, pessoal. Foi bem frustrante, uma perca de tempo, né, então eu fiquei desencanada de joguinhos, aplicativos, essas coisas e resolvi testar outro meio que realmente funcionasse, que alguém realmente tivesse tido uma boa experiência e eu conheci, pessoal, através de uma amiga, uma ferramenta do Google no qual tava funcionando super bem pra ela. Eu falei pra ela que eu tava precisando fazer em destra, tal, que eu tinha utilizado o joguinho, não tinha dado certo e ela falou que tava utilizando essa ferramenta e tinha funcionado super bem pra ela, que ela tava conseguindo fazer uma grana muito boa e ela mostrou aí provas de pagamento e tal e ela falou que outras pessoas também estavam ganhando dinheiro e realmente era verdade, eu vi que outras pessoas estavam ganhando dinheiro através dessa ferramenta. Ela me explicou que se tratava que o Google tava pagando pra você realizar várias tarefas, né, o Google é uma das maiores empresas aí do mundo, então eles estavam contratando pra esses trabalhos de freelancer, assim, pra você poder tá respondendo perguntas, questionários, você fazer avaliações de estabelecimentos, tarefas bem básicas, bem simples, que não ia tomar muito o meu tempo, tá, pessoal? Coisa que qualquer pessoa conseguiria pecar, ela me falou. E ela falou que o investimento que ia precisar fazer era pra adquirir a ferramenta do Google, tá? Eu vi que tinha garantia, então eu fiquei bem segura com outros depoimentos positivos e resolvi adquirir a ferramenta. Pessoal, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha. Tô conseguindo fazer uma renda extra muito boa através dessa estratégia do Google, é muito boa mesmo. As tarefas são mega fáceis de fazer, todo dia tem tarefa pra você fazer, eles pagam certinho, eles ensinam passo a passo pra você o que você vai precisar fazer, tá? Ou seja, você não ficar perdido, tem suporte também caso você tiver alguma dúvida. Então, pra mim, tem dado super certo, pessoal. As tarefas são simples mesmo, responder questionários, assim, sobre algum estabelecimento, geralmente perguntas bem fáceis, assim, com respostas não são difíceis e também avaliações de estabelecimentos que estão iniciando, também tem pra você fazer, pra eles darem relevância, né? Eles precisam dessas avaliações, então a ferramenta do Google está pagando pra você fazer isso. Então, eu achei, assim, muito tranquilo, pessoal. Eu consigo fazer nas minhas horas vagas, no período da tarde, em uma hora e meia que eu dedico do meu dia, eu consegui fazer uma grana muito boa. Em apenas um mês e meio, utilizando a ferramenta, pessoal, eu fiz o valor de dois mil reais. Um valor, assim, excelente, que, caramba, eu fiquei super feliz, não esperava, né? Porque esses joguinhos, às vezes, pagam centavos, não nem pagam, né? Eu só perdi tempo. Se eu tivesse conhecido a ferramenta antes, eu teria que estar me lucrando bem mais ainda. E fiquei super feliz, pessoal, eles pagaram certinho. Eu vou mostrar pra vocês o saldo na minha conta bancária, pra vocês verem que eles fizeram o depósito via Pix pra mim. Bom, pessoal, então eu tô aqui na minha conta bancária, né? A minha conta do Bradesco. Eu tô atualizando aqui pra vocês verem que não é print, tá? Com o meu nome aqui bonitinho em cima, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o saldo, ó, de dois mil reais. O valor de dois mil reais que eu recebi utilizando essa ferramenta do Google, tá, pessoal? Eu recebi via Pix, super rápido. Realizei esse saque, já caiu na minha conta bancária. E se vocês aplicarem, vocês conseguem ter um bom resultado também. Lembrando que tudo isso em apenas um mês e meio. Vocês viram o saldo aí na minha conta, né, pessoal? Realmente não tem erro. Eles pagam independente do valor que você fizer. R$100, R$150, R$20, não tem saque mínimo, saque máximo, nada disso, tá? Nada disso. Eu saquei os dois mil reais, pessoal, porque eu queria comprar uma coisa específica desse preço. Então, eu deixei acumular ali durante um mês e meio e fiz o saque. Mas você consegue sacar qualquer valor. Muito boa a ferramenta, pessoal. Qualquer pessoa consegue utilizar, tá? Tô uma pessoa ali que consegue fazer as tarefas. Vale super a pena. Por isso eu quis passar aqui pra vocês o que realmente tem funcionado pra mim. Eu só deixo um alerta aqui pra você que se interessou na ferramenta do Google, Minha amiga me passou, pessoal, que tem muitos sites enganosos vendendo o acesso a essa estratégia, tá? Então, tomem cuidado. Tem muitos sites que você compra e não recebe acesso. Então, eu pedi pra que ela me enviar seu site oficial certinho. E eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, pra quem se interessou, quem quer fazer uma renda extra, quem tá desempregado ou quem tá precisando, tá? Esse foi o site que eu comprei. Eu comprei ali pelo Pix mesmo. Em 5 minutos chegou o acesso no meu e-mail, tá? Lá já tem todo o passo a passo. O que você precisa fazer é só você aplicar e ter seus resultados. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui a minha opinião sobre o TikTok. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à ferramenta, manda nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus.